Eu tô aqui pra jogar esse gatinho tá vendo pra mim com seus olhos verdinhos e Pederrique tá aqui que é bom também, tá? Então já deixa o like no meu canal e no canal dele que é Pedro Pé já joguei o gato pra folha ótimo, né? Agora ele tá com fominha e o ratinho tá aqui eu já joguei, mas tudo bem só só uma abaixo da sua família Pederrique é o gato do Brasil que é o gato eita, é um gatinho é um gatinho? é isso mesmo, é um gatinho eu tô aqui na casa do meu amigo João que também tá gravando um vídeo pro canal dele que é João Gamer ele tá gravando do Tom, sei lá o que dois é mal, Tom, Tom, dois é isso daí olha quantos presentes pronto, João Gamer então vou colocar aqui um nome pro meu pro meu gato que legal que legal, que legal então vou colocar ganha um presente João, ganha um presente, João Gamer será o que que é um presente, João Gamer? não sei ele já disse que não sabe mas eu também não sei eu vou colocar Tom então é uma piscina de cor minha mente é reparado deixa eu comprar um ovinho aqui também e eu vou deixar ele chocando então vamos valer então, ó, Tom Jão então vai, Tom Jão, Tom Jão ó Tom Jão, Tom Don Jão Tom Jão vem palha cá Tom Jão se inscreve no canal deixa o seu like e compartilhe é, e compartilhe ó, Tom Jão, ó se inscreve também é importante não sei se eu já falei mas não tem o dinheiro de falar de novo eita eu não tenho uma banheira deixa eu ver se é uma banheira que legal sabe? vem aqui vem aqui vem aqui gente, eu tô quietinho aqui porque que é isso vamos lá, vamos lá vamos lá dá pra dar banho nele agora uma roupa de peixe e é arrolhosa ele tá brincando tá sentado isso, ele saiu cheirosinho é um cachorrinho isso? é sim, ué galera deixa aí nos comentários os nomes deles desse gatinho aqui e desse cachorrinho tem uma ideia de nome pro cachorrinho me fala aí então Fluffy Fluffy ó, meu amigo aqui já falou o nome o nome dele então vai ser Fluffy só fala aí não fala agora o nome tá, João? tá bom porque as pessoas os meus inscritos vão deixar nos comentários é, os nomes Tonjão quer uma cenoura Tonjão Ton, 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 Tonjão é você tá gravando também? sim vai vai pro altão, João vai pro altão, João sim, sim eu tô muito gostando de jogar porque a um é de pintar porque a outra é de pintar e não ganha dinheiro então vamos vamos oh, na verdade ganha dinheiro sim, tá? não, não é que não sabe qual de pintar não ganha dinheiro só ganha um quadro mesmo então galera bora ver então o que é que veio vamos ver nossa, o que é isso? parece que aquele negócio de espirrar confete deixa eu ver é uma parada deixa eu ver ai meu Deus caraca, que legal que legal que legal gente, eu fiz uma barba aqui no tom, ó mas a gente, ó eu fiz uma barba aqui no tom aham mas o bicho é muito lindo tá bom, Pedro agora bora, bora pra qual bicho eu vou decidir pra esse ou pra esse? pra esse toma um toma um neozinho aí então toma pra qual bicho pra qual bicho galera? ó gente, ó eu vou fechar essa parte do bicho só pra só pra só pra ganhar esse presente aqui tá? aqui isso é isso pronto gente, ó Agora vamos lá... Ah, só 50? Ah, só 50? Ué! Ai, meu Deus! Fecha essa privada! Fecha esse... Fecha! Fecha! O que é isso? O que é isso? É um hamster! É um hamster! Ele disse que é um hamster! Não deixe ir nos comentários também No nome dele! Eu coloquei nos comentários! Não, você tem que colocar lá no comentário! Não pode falar no vídeo! Tem que ser comentário! Você vai lá no comentário e fala! Então, gente! Então, gente! Eu vou encerrar essa aventura aqui! Espero que vocês tenham gostado! Então, olha só! Vou fazer um pouco aqui! Mano! Mano! Olha o tamanho que ele ficou! Tem que tá batendo a cabecinha doido! Pula, 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 pula... Para, pua, 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 para, para Então, gente, eu vou ser anosaventurado aqui Espera aí